Pessoal, no vídeo de hoje eu vou cortar essa orquídea, a maior orquídea do mundo que eu tenho aqui, né? Que floresceu no finalzinho do ano passado, a coisa mais linda, né? Uma planta incrível. E eu decidi fazer algumas mudas dessa planta, aproveitar que ela tá cheia de bulbos, né? E a gente fazer aí algumas mudinhas dela, tá bom? Esse aqui é o Gramatophilum especioso, né? O pessoal confunde muito com o Sirtopódio, mas são plantas extremamente diferentes, nada a ver uma com a outra, né? Plantas de origens diferentes, essa aqui é uma orquídea asiática que pode chegar aí até 3 metros de bulbo, então ela é muito grande, essa aqui ainda tá assim, num tamanho razoável, não tá tão gigante assim, mas é uma planta incrível, né? Tá em brotação agora e eu vou aproveitar pra tirar um dos bulbos dela pra gente fazer, né? Algumas mudinhas aí e mostrar pra vocês. Lembrando que esse jeito aí de fazer mudas vai servir pra qualquer orquídea que produza cakes, tá? Então vai servir pra Sirtopódium, vai servir pro Gramatophilum, se você tiver um desse em casa e quiser reproduzir ele, né? Vai servir pra você fazer também com os Catacétons, né? Dendróbium também, é tudo a mesma coisa, tá? São plantas, são tipos de plantas, né? Que produzem mudas aqui, ó, né? Ao longo do bulbo. Aqui a gente consegue observar as gemas de brotação, ó. A cada nozinho desse tem uma geminha de brotação e pra fazer o corte eu vou cortar o bulbo mais velho. Quando ela veio pra mim aqui, quando ela era muda, né? Pequena, o bulbo mais antigo é esse, ó, né? O bulbo que veio nela e eu vou usar ele pra gente tentar fazer aí algumas mudas dessa orquídea. Vocês podem ver que ele tá até meio manchadinho, né? Tá meio feio. Ele começou a querer apodrecer aqui uma vez quando ela chegou pra mim. Então eu vou aproveitar isso pra gente tirar ele. Não vou cortar muito no pé pra não secar e a planta acabar se dividindo. Vou cortar mais aqui em cima pra não ter problema, né? E eu decidi mostrar pra vocês porque é uma orquídea muito especial, vamos dizer assim. O pessoal gosta muito quando eu falo dela. E eu vou aproveitar esse vídeo, né? Pra mostrar aí pra vocês como que a gente vai fazer as mudinhas e vou aproveitar também ao longo aí dos dias, né? E mostrar todo o desenvolvimento, tá? Então vamos lá, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar esse bulbo, tá? Já tô aqui com a canela em pó pra gente colocar. Tem que ter canela em pó pra poder selar o corte, porque senão pode entrar alguma doença. Vou utilizar essa faca aqui esterilizada, tá bom? E vamos lá então, ó. Vou pegar essa planta aqui, deixa eu focar ali pra vocês verem. Gente, dá uma dor no coração de cortar, mas vamos lá, vamos tentar. Vou pegar, vou cortar ela aqui, ó. Onde ela começou a querer apodrecer quando ela chegou aqui pra mim. Isso já tem muito tempo. E vamos lá, aos poucos aqui, cortar ela, né? O bulbo dela é muito firme, tá? Vou cortar ele e vamos ver o que que vai dar, né? Já tá quase saindo, ó. Então, ó, já tá quase saindo. Eu acho que agora foi, ó. Tiramos um dos bulbos. Olha ali onde fez o corte, como que ficou, né? Vou colocar ele bem retinho aqui, esse corte. E a gente vai passar bastante canela em pó, tá? O pessoal lá da Ásia, da Tailândia, né? Faz muitas mudas com ele dessa forma, então a gente vai tentar aqui também fazer do mesmo jeito, ó. Passei bastante canela em pó logo após ter feito o corte. Vou passar o dedo aqui, ó, pra poder fixar essa canela em pó ali. E é isso. Nunca mais eu vou cortar um pedaço dele, tá? Vai ser só... Vai ser só dessa vez, gente. Nossa Senhora, eu tô até tremendo aqui. Mas, enfim. Tiramos um dos bulbos da nossa orquídea gigante. E agora eu vou fazer aí, né? As mudas. Igual eu falei pra vocês, a cada nozinho desse tem uma gema de brotação. E aí a gente consegue fazer vários cortes ao longo desse bulbo pra fazer mais de uma muda. Não só uma, né? Então eu vou posicionar a câmera ali no orquidário pra gente fazer isso. Então, gente, olha só. Já organizei aqui. Eu vou tá plantando nesses vasinhos aqui. Os pedaços do bulbo, tá? E tá aqui. É um bulbo relativamente pequeno. Dos que ela tem ali é o menor. Foi o que chegou com ela, né? Já é bem antigo. Ele até rachou aqui, tá vendo? Que deu uma rachadura nele, ó. Mas, enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer alguns cortes. E eu vou plantar de duas formas diferentes, tá? Eu vou plantar alguns deitados assim no vaso. Pra ele conseguir brotar. E aqui mais na ponta a gente vai colocar ele reto ali em pé. Então, mais ou menos o tamanho da minha mão aqui, ó. A gente vai cortando. Cortando sempre no meio aqui, ó. Desses malzinhos, tá? Pra ter mais chance de sair mais mudas. Então, vou cortar. Deixa eu ver aqui. Ou aqui. Eu vou cortar aqui, ó. Então, a gente vem. Faz o corte. Ficou muito grande. Próximo, vamos fazer ele um pouco menor. Ó. E assim a gente vai indo, ó. Essa aqui eu vou deixar inteira desse jeito. Agora, correndo, a gente já vem e usa a canela em pó. Eu vou colocar aqui em cima da mesa. Fica mais fácil, ó. Colocou ali. Pra selar todos os cortes. Tá vendo? Então, ó. A gente sela os cortes de todos os pedacinhos que a gente tirou. Ó. Pra não entrar bactéria nem nada do tipo. Tá vendo? E aqui a gente vai conseguir produzir cinco mudas, né? Dando tudo certo, vão ser cinco mudas. Ai, ai. Esse bulbo, eu tava querendo tirar ele já há algum tempo. Por conta dessas manchas, né? Igual eu mostrei pra vocês. Surgiu algumas e eu fiquei com medo de acabar apodrecendo, né? Mas aqui a gente observa que a planta já teve, já conteve isso. Não tem problema, né? Mas, enfim, ó. Já tá tudo feito, né? Os pedaços aí cortados. Já tudo certinho. Tudo esterilizado aí com a canela em pó. E uma coisa muito importante que a gente tem que fazer é o seguinte. Não dá umidade pra esses bulbos pros próximos três dias, tá? Pra dar tempo disso aqui cicatrizar direitinho. Porque se a gente faz esse corte, já planta ali e molha hoje, não vai adiantar, né? Pode acabar apodrecendo. Então a gente vai deixar um tempo isso aqui sem umidade. Mas eu já vou plantar. Eu só vou passar a molhada aqui três dias. Mas de toda forma eu vou plantar eles já desse jeito, tá? Então a gente pega, ó. Vou colocar alguns deitados, igual eu falei pra vocês. Colocou ali, tô usando brita com o mix, né? E aí a gente pode cobrir um pouquinho. Não muito, tá? Porque se a gente cobrir o bulb inteiro, não vai adiantar. Não vai ter por onde ele brotar, né? Então a gente cobre um pouquinho assim, ó. E tá perfeito, tá? Ó. Plantamos um. A gente... Vou plantar aqui esse da ponta. A gente pode colocar ele em pé também, tá? Ó. Pegou, completou aqui com o substrato. Né? E de toda forma, igual eu falei, a gente não vai regar por enquanto. Tá bom? Aqui eu vou colocar deitado também. Tem que arrumar mais dois vasos. Vai ficar desse jeito. Depois que passar os três dias, a gente vai molhar diariamente. Porque o vaso é de barro, né? Pra que... Porque esse vaso seca muito rápido. Então tem que ter umidade pra estimular a brotação, tá? Então a gente vai molhar todos os dias. E uma coisa importantíssima pra você estimular a brotação de bulbos assim, é colocar na sombra, tá? Num lugar mais escuro que tiver. Quando fica muito no escuro, a planta vai tentar brotar mais rápido pra poder captar um pouco mais de luz pra se desenvolver. Se você coloca isso aqui no sol, ele vai desidratar e vai custar brotar. Coloca num lugar que tem um ambiente mais úmido e bem escuro. Onde não pega a luz do sol pra que ele brote mais rápido. Vai ser muito mais fácil, né? Pra você ter aí as mudas de qualquer orquídea que brote, né? Pelo bulbo. Que não é qualquer uma. Se você pegar uma catleia e plantar desse jeito aqui, não vai brotar. Então tem que ser essas plantas que tem esse monte de risquinho aqui no bulbo, ó. Porque a cada risquinho desse tem uma gema de brotação. Todas elas vão conseguir desenvolver. Você pode plantar deitado ou em pé. Manter a umidade num lugar mais escuro que ela vai desenvolver. Porque eu, como ele é uma planta especial e eu fiquei numa dó danada de tirar esse bulbo. Eu vou utilizar um enraizador pra estimular a brotação dele mais rápido, tá? Então eu vou utilizar o ceacrop um pouquinho. Depois se vocês quiserem, o dia que eu for utilizar, vocês me falam que eu gravo. Mas igual eu falei, né? Nesses três primeiros dias, nada. Não vai ter nada neles. Não vou jogar água nem nada do tipo. Ele só vai pra um lugar sombreado mais escuro. Pra poder estimular essa brotação aí mais rápido. Porque ele já tem energia ali no bulbo. Não tem raiz pra absorver a umidade. Mas, né? A gente tem que dar uma certa umidade aí com o tempo. Pra que ele brote mais rápido. Tá bom? Mas é basicamente isso, ó. Então eu vou pegar aqui mais dois vasinhos pra gente plantar o resto. Pera aí. Então, pessoal. Já plantei. Aí ficaram três assim deitadinhos. Os bulbos são meio amarelados aqui. Porque é só o pleno, tá? Então fica na luminosidade ali o dia inteiro. Por isso que é meio amareladinho assim. Aí, esses três ficaram deitadinhos. Vocês podem ver que eu cobri aqui quase até o nível do substrato. Mas não cobri o bulbo inteiro, né? Esses outros dois aqui ficaram em pé. Porque foi pedaços maiores, né? De bulbo aí. E é basicamente isso. Agora é cuidar. Ficar molhando direitinho, né? Igual eu falei pra vocês. Não pode deixar isso aqui sem umidade. Porque senão dificilmente brota. Mas também não pode encharcar isso aqui toda hora. Porque senão apodrece, né? Então tem que esperar secar pra molhar de novo. Por isso que eu plantei no vasinho de barro. Porque aí a gente pode molhar todo dia, né? Quem for fazer mudas assim. Vocês podem estar utilizando aquela água de babosa pra regar. Pode usar algum enraizador que você tiver aí. Ou adubo de crescimento. Que vai estimular a brotação mais rápido. Mas o mais importante é. Dar a umidade. Não enterrar isso aqui demais. Se tiver esfagno, pode fazer uma caminha de esfagno. Eu não gosto. Porque eu tenho medo de apodrecer. Então assim é melhor. Que vai secar mais rápido. E... Vocês podem utilizar o enraizador. Deixa eu ver mais o que. Ah! O mais importante é deixar na sombra. Tá? Então coloca aí na sua casa. Dentro de um lugarzinho aí. Que não pega sol. No lugar que é bem sombreado mesmo. Quanto mais escuro for o ambiente que você colocar. Mais rápido brota. Tá? Tem algumas pessoas que para fazer brotar. Estimular a brotação mais rápido. Coloca dentro de uma caixa. Pega uma caixa de sapato. Coloca os vasos lá dentro. Tira na hora de regar. E tudo mais. Que tem que molhar. Mas deixa sempre coberto ali. Tampado dentro de uma caixa. Porque fica bem escuro. Né? E essa escuridão aí. Vamos dizer assim. Vai estimular a brotação mais rápido. Então vocês podem estar fazendo isso. Eu vou fazer um teste. Eu vou pegar um desse aqui. Vou colocar em uma caixa. Deixar ele coberto lá no escuro. E os outros. Eu vou deixar só no lugar mais sombreado mesmo. Para a gente ver aí. Qual que vai brotar primeiro. Qual deles aí que vai brotar mais rápido. O que vai ficar completamente no escuro. Ou o que vai ter luminosidade. Assim. Vai ter sombra o dia inteiro. Mas vai pegar uma claridade. Vamos dizer assim. Né? Então vamos aproveitar aí também. Para fazer essa experiência. Tá? Mas lembrando. Só daqui três dias. Que começa a molhar. E utilizar qualquer adubo que for usar. Tá? Pode colocar aí já na sombra. No lugar mais escurinho. Que você vai ter um resultado bem legal. E rapidinho. Ele vai estar desenvolvendo brotinhos aqui. Ó. Isso aqui também. Ó. Uma planta que tem vários daqueles gominhos. Igual eu falei para vocês. Que a gente fez um corte. Coloquei aqui esse pedaço dela. Né? Achei que nem ia brotar direito. Só coloquei aqui mais ou menos. E olha aí o brotinho. Né? Então. Dá certo. Tá? Com todas as outras. E essas plantas. Igual eu falei para vocês. Que tem vários risquinhos desse no bulbo. Ela vai brotar com facilidade. Por exemplo. Uma catleia que tem um. Dois risquinhos desse. Já é mais difícil. É bem raro uma catleia brotar desse jeito. Então. Se for catleia. É. Dificilmente você vai conseguir esse resultado. Agora vanda. Por exemplo. Você pegou uma vanda. É. Achou um tronco de uma vanda. Né? Ainda está verde. Você pode fazer isso. Que ela brota. Tá? Ela consegue brotar pelo bulbo aqui. Pelo rizoma. Vamos dizer assim. Um denfal. A mesma coisa. Você vai conseguir. Né? Então. Todas essas plantas. Dendróbion também. Ó. Vários risquinhos desse no bulbo. Vários gominhos. Quer dizer que ela brota com maior facilidade. Quando você tira um pedaço. E faz o replante aí. Tá bom? Agora essas outras que não tem esse tanto de risquinho no bulbo inteiro. Nem adianta que não vai brotar. Tá? Ou um cidium. Catulé. Essas coisas já é mais difícil. Agora as que tem esses riscos. Qualquer uma delas. Você pode fazer desse jeito. Cortar desse jeito o bulbo antigo. Para fazer muda. Que você vai ter um resultado perfeito. Tá bom? Então fica a dica. Tá aqui. Né? Um corte aí do bulbo. Da nossa orquídea gigante. Que eu já estou ensaiando para fazer esse corte. Já deve ter quase um ano. Mas nunca tive coragem. Hoje eu decidi vir aqui. Cortei ali já no impulso. Né? E mostrei para vocês. Já gravei. Para a gente fazer esse vídeo aí. E fazer esse teste da escuridão. Né? Se a que ficar completamente no escuro. Vai brotar mais rápido. Do que as que ficar pegando claridade sem sol. Tá? Mas a dica está aí. O plantio está aí também. E vamos rezar para funcionar. Vamos rezar para esses bulbos brotar aí. Para a gente conseguir mais mudas. Né? Com certeza pelo menos uns dois vai conseguir se desenvolver. E a planta continua aí normal. Como se nada tivesse acontecido. A gente olhando aqui. Nem sente falta do bulbo. Né? E eu tirei ele também. Gente. Vocês viram? Ele estava meio que empurrando aquele broto ali. Muito encostado nele. Né? Aí eu preferi tirar. E ficou assim. Agora isso aqui cicatriza. Essa planta também. Agora eu vou molhar isso aqui. Só daqui uns dois, três dias também. Né? Para não ter risco de entrar umidade aqui dentro. Porque aí já seca facinho. Não tem problema nenhum. E faz que nem a haste floral dele. Que a gente cortou esses dias. Né? Ó. Sequinha. E não deu problema. Esses dias eu estava pensando em dividir ele em dois. Para poder plantar cada um num vaso. Mas não tive coragem. Porque vai ter que mexer muito nas raízes. Né? Uma coisa é você vir aqui e cortar um bulbo. Que não vai dar nem diferença na planta. Pela quantidade de outros bulbos que ela tem. Outra coisa é cortar no meio as raízes tudo. Né? Então eu fiquei meio assim. E decidi deixar ele quietinho do jeito que ele está. E aí igual eu falei. A gente cortou o bulbo com esse tamanho aqui. A gente não cortou totalmente no pezinho. Porque se por acaso algum dia a gente for mexer. Né? Esse bulbo ainda vai estar verde. Esse pedacinho aqui segurando os outros. E não vai secar e fazer a planta se dividir ao meio. Tá? Mas enfim. É isso aí. É uma coisa importante. Só faça isso se a sua tiver muito bulbo. Tá bom? Se tiver pouquinho. Né? Por exemplo. Um bulbo velho e dois brotos. Você não pode fazer isso. Porque aí a planta vai perder a força. Né? Agora nesse caso. Essa aqui tem. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco bulbos já formados e um broto desenvolvendo. Desse outro lado aqui tem seis formados e outro broto desenvolvendo. Então, né? A planta nem vai sentir diferença nenhuma nisso aí. Né? Até porque com o tempo acaba que ela acaba descartando. Né? Vocês viram que ele estava um pouco danificado. E era o único que estava com aquelas manchas. Tá vendo? Nenhum outro tá, ó. Estão todos bonitinhos, limpinhos. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um vídeo um pouquinho diferente aí. E vai acompanhando o canal aí pra vocês verem, né? O resultado aí dessas mudas que a gente fez. Será que vai brotar? Será que não vai? Vamos fazer aí o teste. E eu vou atualizando vocês com longo aí do passar do tempo. Tá bom? Então é isso. Um beijão. Fica todo mundo com Deus. Até o próximo vídeo. E não esquece de se inscrever lá no JV Plantas, viu? Tô postando vídeo lá. Se você tem outro tipo de planta, corre lá. Que tem um conteúdo bem legal pra vocês estarem, né? Cuidando aí de todas as plantas. Aqui eu ensino cuidar das orquídeas. No outro canal das outras plantas. E aí segue lá pra ajudar a gente. O canal tá no início. Então quem puder dar essa força lá. Vou deixar o link aí na descrição e também nos comentários, tá? Um beijão. Tchau, tchau. Qualquer dúvida, deixa aí. E até o próximo vídeo.